E já ganha né, ganha um pouco mais hoje Silizão, sabadão você acha que tem como? Tem aí, depois não é 20 daí Vamos ver, fechou A gente acerta hoje Aí ó, fez, já tá Fica aí Renato, fica aí Renato Fica aí Fica aí, tem que ir Faz o gol, bota Melhorão, bota aí ó Agora, valeu, valeu Vai, vai, vai Ô, tu na frente né, fechou Não dá né Nossa, mano Eu fiquei na frente Eu tô fazendo arruela mesmo, hein, fechou Quem, eu? Eu? Tô ficando na frente, pô Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa 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 Renato lá Ei, fecha o barco, amor Ei, fecha Bo 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 Dois, ó! Dois! Já veio algum amigo, papai? Não veio. Por quê? Quem joga hoje? Hoje depois só deu mais um jogo. Por quê? Por quê? Não é da quatro dos jogos? Em cima da chacalha. Por quê? Ô, papai! Não! Ales, avia tivô! E aí? E aí? Ales, avia tivô! Ales, avia, avia? Ales. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, sim! 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 Sim, sim, sim! 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 Sim, sim, sim! 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 Sim, sim!